Tá, eu vou conversar com a Bruna. Eu acho que o que eu tô fazendo... O que aconteceu? Meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu, Tássia? O que, Bruna? O que aconteceu com a Bruna? O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, Bruna! Bruna, Bruna, pelo amor de Deus! Bruna, não se mexe! Não mexe! Liga com a ambulância! Liga com a ambulância! Qual que é o número? Eu não lembro! É um nove-zero, eu acho! É polícia! Eu não sei, procura no Google! Eu não sei! Você tá ligando, Elô? Pelo amor de Deus! Bruna! Pelo amor de Deus! Bruna! Bruna! Bruna, você tá bem! Bruna! Não se mexe, pelo amor de Deus! A gente tá chamando a ambulância! Bruna! Não se mexe, pelo amor de Deus! Não, não, não! Bruna, não! Não, não, não! Não, não, não! Deita, deita, deita! Fica parada! Não, deita, Bruna! Não! Deita! Pelo amor de Deus! Calma, calma, calma! Não tem nada que acontecer! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Direita, deita, deita, deita! A Bruna já está no hospital! Graças a Deus deu tudo certo! A ambulância chegou a tempo! Obviamente, tive que parar o vídeo por motivos óbvios! Precisei ajudar minha amiga, né? Enfim, esquecer gravação e tudo que estava acontecendo em volta! Nós viemos até o hospital! Eu estou aqui fora esperando, já esperei bastante tempo lá dentro! Vim aqui no carro um pouquinho, porque eu preciso ir pra casa! Mas logo, logo ela vai receber alta! E eu falei que ela poderia ir pra casa! E como ela tem Unimed, eu falei pra ela ficar em casa e alguma enfermeira ir até em casa e poder cuidar dela, ajudar! Como eu me sinto culpada nessa história, eu decidi arcar com tudo! A vida é um sopro! A gente nunca sabe quando será o nosso último dia ou o último dia das pessoas que a gente mais ama! E é por isso que sempre devemos nos desculpar e nunca prolongar uma briga ou ter orgulho! Então, Beatriz, o caso da Bruna, ela precisa de um pouco de tempo, ela precisa respirar um pouco, ela está um pouco atordoada, um pouquinho esquecida... Mas tá tudo bem com ela? Sim! Ah, graças a Deus! Por enquanto, a gente precisa conversar depois, eu vou receber alguns exames, alguns laudos, né? Pra poder apurar melhor os resultados! E daí, depois eu preciso conversar com você a sós pra gente resolver certinho, pra você ficar ciente do que você precisa estar fazendo também! Tá fazendo, aham! Pra ela conseguir melhorar 100%! Tá, beleza! Mas é algo assim, tranquilo? Como que vai ser? Tipo, o que eu devo fazer assim pra ela melhorar mais rápido? Por enquanto, né? Realizar as atividades dela diária normalmente, o que ela costuma fazer no dia a dia, o que ela costuma... Por exemplo, até as tarefas mais simples, né? Sim, aham! Que ela pode estar se recuperando mais rápido! Como a gente disse, ela está um pouco esquecida, é um processo lento, assim, mas, né? Tá tudo bem, então! Pode estar auxiliando isso, por enquanto, até a gente receber os resultados! Beleza, então! Então tem mais resultados ainda pra chegar? É, alguns laudos que a gente vai receber, né? Mas, assim, como eu te falei, é pra ter 100% de certeza, né? De certeza! Mas, então, tá! Obrigada! É, é... Peraí, já volto, tá? Pode ficar aí com a Bruna! Oi! Maradona! Que pena! É, que... Eu fiquei sabendo, só ia correr pra cá! Ai, Maradona, tá! Entra aí, cara! Você ficou sabendo! Mano, poxa! Cara, a Bruna foi atropelada, Maradona! Vamos pra lá, vamos pra lá pra gente conversar! Ela foi atropelada, Maradona! E o pior, que eu tô muito mal com tudo isso, porque eu sinto que eu tenho a ver, sabe? Com tudo isso que aconteceu! Porque ela foi atropelada... Depois da gente ter brigado, na verdade, ela foi tentar conversar comigo, eu falei que não queria falar com ela, ela saiu apavorada, você sabe o jeito da Bruna, não olhou a rua e pronto! Foi atropelada, e agora eu não sei o que fazer! E você, como que tá com ela? Mano, eu falo que, tipo assim, a vez que a gente conversou, a gente brigou também! Meu Deus, Maradona! Mas vocês também sempre estão brigando, né? É muito complicado isso, a gente não pode ficar brigando com a pessoa que a gente ama! Meu Deus, tá, mas eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é, sei lá, ir lá falar com ela, dar um alô, sabe? Falar que você tá aqui presente, que você gosta dela... Poxa, Maradona, é isso... Não, óbvio, né? Óbvio, eu vou pegar alguma coisa pra você, tá doido? É, assim, né? Você fica esperando que eu tenha alguma coisa, né? Que eu tenha alguma coisa, porque você já deveria ter trazido, né? Ah, o que eu fui sabendo, eu saí de casa correndo, velho! Ah, tá bom, Maradona, que bom! Graças a Deus, pelo menos, isso quer dizer que você realmente gosta dela! Mas, olha, eu só tenho essas flores, tá? Eu sei que elas não são de verdade, mas você pode falar que elas são flores... Não, mas eu já sei! Você pode falar assim pra ela, eu vou te amar quando essas flores morrerem! Elas nunca vão morrer, porque elas são de mentira! Ah, alguma coisa assim! Enfim, ela tá lá no quarto de visita! Mas, Bianca, será que ela é meu, né? Ah, Maradona, que susto! Eu achei que você nem ia querer entrar falar com ela! Lógico que ela te ama, Maradona! Ela sempre diz que ela te amou, que ela sempre te amou, desde a primeira vez que ela te viu! Escreve essas flores assim... Eu errei muito feio com ela, velho! Eu sei! Será que ela vai me perdoar? Lógico! Eu também vou conquistar ela de novo, velho! Ela vai te perdoar, Maradona, mas só que você tem que fazer por merecer! Faça por merecer, que eu tenho certeza! Já chega dando um beijão nela! Faz isso! Oi, Maradona! Vai sentar, meu amor! Sai! Que louco! Socorro! Sai! Quem é você? Eu trouxe flor pra você! Meu Deus do céu! Flor, que flor! Flor! Fica longe de mim! Fica longe de mim! Meu Deus! Ô, Bruna! Calma aí, Bruna! O que que tá acontecendo? É... Você não lembra? Esse menino chegou tentando me beijar! Socorro! Eu vou ser assediada aqui! Você pode dar um minuto nela? Fica longe de mim! Fica longe de mim! Você pode... É... Peraí! Não, não! Fica longe de mim! Peraí! Ô, Maradona! Mas... Ô, Bruna! Na verdade, ele é seu namorado, Bruna! Ele é seu namorado! 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 Que namorado? Eu não tenho namorado! Como não, Bruna? Eu saberia se eu tivesse namorado! Eu sempre quis um namorado! Eu não tenho namorado! Fica longe de mim, seu louco! Maradona, eu acho melhor você ir embora! Você me trouxe, doutora! Eu acho melhor você ir embora! Hoje eu tô! Calma, Bruna! 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 Calma! Bruna! É, é... Doutora, tá? A gente tá saindo, tá bom? A gente tá saindo! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Meu Deus do céu! O que 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 é isso, Maradona? Eu não sei! Eu te falei que ela não ia amar isso! Como não, Maradona? Eu acho que ela bateu com a cabeça! Ela deve estar meio atordoada! Talvez ela não tá lembrando muito das coisas, Maradona! Mas é claro que ela te ama! É que talvez ela precise de um tempo! É que eu não conversei muito com a Bruna! Eu só busquei ela lá no hospital! E trouxe ela aqui pra casa! Meu Deus do céu! Maradona, agora... Eu tô sem entender também! Eu tô sem entender! Mas, é... Eu tô apavorada, sério! Eu tô apavorada! Eu tô em procura! Ela quer me bater! Meu Deus do céu! Eu tô com medo do que ela achar que eu... Quem eu sou! Será que ela não sabe de nada? Ai... Oi... Ele já foi embora, tá bom? Pode ficar tranquila, Bruna! Bruna, você lembra de mim? Quem é você? Que casa é essa? Por que eu tô aqui? É, ô Bruna, olha... A sua mãe... Né? Como a gente conversou... Eu liguei pra ela já! Ela conversou com você! Eu não lembro se você se recorda! Mas ela conversou com você pelo telefone! E... E ela falou pra você ficar aqui na minha casa! Eu vou tá cuidando de você, tá bom? Eu sou uma amiga antiga sua! Eu vou tá cuidando de você! Qual que é seu nome mesmo? Beatriz! Tá bom? E eu vou... Eu vou cuidar de você! Pode ficar tranquila! Ó, a gente tá com uma médica aqui! E ela... Eu não lembro de você! Ela é... Do hospital! Isso! Qual que é seu nome? Meu nome é Aline! Doutora Aline! Isso! Isso! E... Amiga! Fica tranquila, tá? Desculpa! É muito estranha, tipo... Não, tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Não tem problema! Obrigada! Então, mas... Beatriz! Ela está com a cabeça muito agitada! Agora, devido aos eventos anteriores! Aham! Então, eu vou pedir pra gente conversar em particular lá fora! Tá! Tudo bem! Eu soubo medicar ela, dar um copo de água... Beleza! Eu vou deixar ela... E a gente conversou com a pessoa... Ok! Ok! Desculpa! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oi! Então, né? Como eu disse, eu precisava falar com você sobre os exames da Bruna que eu recebi o resultado. Deixa eu ver! Meu Deus! É o crânio dela? A cabeça dela? Isso! Devido ao trauma que ela teve, né? Na região da cabeça... Ela está tendo uma crise de amnésia dissociativa... E... O que é isso? É... Amnésia não é aquele negócio lá que a pessoa não lembra mais de nada? Isso! Perca de memória! Ela está tendo perca de memória! Meu Deus! Ela está desnorteada... E ela vai voltar? É uma situação bem complicada, né? Meu Deus! Você pode voltar a cinco minutos ou há décadas ou nunca mais. Meu Deus! Mas e agora? É tão complicado. Você pode se recompor. É... Mas assim... Beatriz, ela pode... Pode estar realizando as atividades dela. Vocês podem estar ajudando ela a estar recuperando. Ela pode fazer as atividades normais, então? Mostrar a família dela, né? Não, por enquanto, devido ao edema que ela tem localizado na região da cabeça, eu peço que você vá com calma. Ah, tá. Então é melhor ela ficar mais deitada mesmo, mais tranquila. O que eu sugiro pra você? Que você mostre quem ela é, mostre os familiares dela, onde ela possa estar descansando. Mais pra frente, ela pode estar fazendo atividade física, pode estar... Ah, sim. Entendeu? Beleza. Fazendo atividades, né? Do dia a dia. Do dia a dia. Sim, beleza. Por enquanto, eu peço que você só mostre. Beleza. Tá bom, tá bom. Relembra a memória dela. Ok, e isso, você acha que pode voltar ou nunca mais? Então, talvez volte.